que é comemorado no Rio Grande do Sul, porque foi o dia inicial lá da farroupilha, que foi essa revolução, farroupilha que foi a revolução maior, revolução brasileira, que durou mais tempo, de todas as revoluções que a gente teve no Brasil, na Bahia teve bastante, teve a revolução pernambucana em Pernambuco, mas a farroupilha foi aí a que durou mais tempo. E foi, vamos dizer aqui, simplificando, foi uma revolução, uma guerra contra a coroa dos farrapos, que eram lá dos, digamos assim, os fazendeiros do Rio Grande do Sul, contra os altos impostos que a coroa estava cobrando para os produtos gaúchos. Então aí foi essa revolução farroupilha, bem simplificada, e o dia inicial dessa revolução foi o 20 de setembro, que agora culminou com o dia do gaúcho. E aí tem essa semana de festas, cada cidade, não sei se, não é todas as cidades, mas várias cidades têm a sua semana da farroupilha, e com cavalgadas, com homens a cavalos, fazendo quase um desfile, com muita música, tradição gaúcha, comida, e durante aí, é um car... Posso falar assim, Rodrigo, um carnaval gaúcho? É, como se fosse, né? Uma semana inteira aí de grandes tradições. E é uma festa, me parece que é a maior festa, assim, do Rio Grande do Sul. E eles também têm o Oktoberfest, né? Nunca fui para o Oktoberfest da Alemanha, mas o Brasil tem o segundo maior Oktoberfest. Mas o Oktoberfest acontece no Rio, no Sul todo, né? Não é uma coisa muito fixada no Rio Grande do Sul. Até em São Paulo, eu ouvi falar que também tem um pouquinho do Oktoberfest, que é em outubro, né? Então aí, é uma galera gaúcha que gosta de festa aí no segundo semestre. Setembro é outubro de festa. E voltando àquela coisa do qual é a origem do nome, né? Você sabe qual é a origem do seu estado? Não sei, não. A origem do nome do seu estado, Rodrigo. Não sei, não. Quero saber. Não sei, não. Mas, então, o Rio Grande do Sul... E a gente tem o Rio Grande do Norte também, né? O Rio Grande do Norte, ele teve esse nome... Antes, ele era só o Rio Grande. O Rio Grande do Norte era só o Rio Grande. É que ele foi dado esse nome lá no século XVI por causa do rio, né? Que é... que tem lá no Rio Grande do Sul. E foi... porque era um rio de grande extensão, para mais de 176 quilômetros. E aí deram esse nome para o estado Rio Grande. E ficou Rio Grande. Lá para o século XVIII, quando os portugueses chegaram ali nessa região ali do Rio Grande do Sul, eles se depararam com a Lagoas. É a... com a Lagoas, não. Com uma... uma Lagoa. Que era uma Lagoa de grande extensão. Assim, 200 e... imagina, uma Lagoa de 200 quilômetros. É... e eles pensavam que era um rio. Mas, na verdade, é uma Lagoa. E aí eles deram esse nome de Rio Grande. E para ir aí um pouco, para diferenciar do estado lá em cima, aí ficou Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Mas o nome Rio Grande veio primeiro lá em cima e depois o Rio Grande do Sul. Olha aí. Parabéns. Agora você pode chegar lá no seu estado, pode voltar lá para o Rio Grande do Sul e falar assim, você sabe como... por que o Rio Grande do Sul se chama Rio Grande do Sul? Se você perguntar para ele agora, ele não sabe ainda. Quer ver? Claro. Por que que é? É... o português foi lá, né? Aí, Carol. Conheço meu eleitorado. Eu conheço até quando eles entendem e quando eles não entendem as coisas. Sabia, Lagoa? É, certo. Você principalmente. Olha aí a gauchada, vem pra cá, vem pra cá, gente. Viu só? Aí a gente aprende um pouco mais dessa cultura tão rica também, que teve aí várias outras colonizações, né? Eu vou dizer assim, de outros países aí. Além do... o Rodrigo aqui citou os portugueses, aí tem também os espanhóis, os italianos também que entraram ali, né? E aí também tem muito interessante isso, porque a gente sempre ouve, assim, Rio Grande do Sul, a Alemanha que veio, italiano que veio, mas tem também uma grande influência dos povos originários, né? Dos indígenas, assim, no Rio Grande do Sul, principalmente na comida. A gente pensa muito no churrasco, né? No Rio Grande do Sul, e que é uma... e era uma comida, né? Que eles chamam de comida campeira, que era um vem dos pampas. E como é que eles cozinhavam, né? Porque, enfim, era muito de estrada, de levar produto pra lá e pra cá. Então, ela não tinha muita facilidade de cozinhar. Então, tinha que cozinhar ali, meio... um fogo de chão, né? Assim, na... onde tivesse um lugarzinho pra parar e cozinhar. Então, comida, assim, churrasco, até o próprio arroz que eles faziam lá era muito de... Arroz carreteiro? Fala, né? Não é? É um arroz... é um arroz... eles... eu até anotei o nome aqui que eles usavam. É arroz... tem o charque também, mas é arroz de China pobre. Aí, olha... conhece, Rodrigo? Eu conheço só o arroz, a China pobre não conheço, não. Pois é, arroz de China pobre, que era um arroz com linguiça. Olha! Adoro, adoro! É gostoso! É gostoso, é gostoso. Mas, então, eram comidas que davam ali pra cozinhar no chão, enfim, só com poucos utensílios. E isso vinha... os índios faziam muito, né? Que eles cozinhavam bem no chão, que enrolava o alimento com uma folha, colocava na terra ali e tacava fogo. Então, essa era a forma de... de cozinhar os produtos. Então, muito dessa cultura da comida campeira veio dos povos originais. E olha só! Quando eu penso em Rio Grande do Sul, eu penso em quê? O que você pensa? Eu penso em churrasco e em chimarrão. E o Rodrigo tava me dando uma aula de como produzir o... Posso chamar caneca, Rodrigo? Cuia, né? Cuia! Cuia! Como é que se produz... O Rodrigo tava me ensinando como é que se produzir uma cuia. Como é que você lembra? Por isso, meu eleitorado. A gente tinha que fazer. Mas é uma... Você pega aquela fruta, né? Hoje o Rodrigo tinha que ter trazido o chimarrão pra todo mundo. A gente tá fazendo o programa, né? O chimarrão é muito quente, né? É a casca da fruta que você... Aí você... Purungo. Purungo. Tão sabendo legal, né? Você toma chimarrão? Tomo, você pega o purungo, aí você corta ele, deixa ele secar por sete dias. Aí você tem que fazer todo o processo, né? De tirar todo de dentro do purungo, toda aquela parte que não dá pra colocar erva, né? Se colocar erva... Hã? Tirar os purungo, né? É purungo, purungo. Aí você faz toda a higienização e tem aquele toque do gaúcho, que é colocar a erva, colocar a bomba e fazer... Primeiro, você não pode tomar a primeira cuiada, né? Você tem que jogar fora a primeira água. Cuiada? Você toma só a segunda. O que que é cuiada? É, a cuiada é a cuia, né? A cunhada é a cuiada. Deixa eu te falar outra coisa, mas é sempre muito, muito quente? É, muito quente, muito quente. Na verdade, eles têm influência do Uruguai também, né? Porque a uruguaiana é a divisa do Rio Grande do Sul, né? Tá lá embaixo. Do Brasil com o Uruguai. E lá eles tomam tererê, como os argentinos também. Argentina. Que é o chimarrão gelado, né? Que eles chamam de tererê, com leite e também pode pôr açúcar. Não, na minha cidade a gente fala tererê. É tererê, né? Ô, Rodrigo, mas o que que é bom pra saúde, o chimarrão? O que que tem, assim, que seria bom pra pessoa tomar? Ou não? É apenas uma bebida? É diurético? É. É diurético, é. Na verdade, eles copiaram, foi uma cópia, né? Entre aspas, dos chineses, né? Que tomam, eles acordam de manhã e tomam aquela água quente já de manhã cedo. Então é pra saúde. Você pode colocar também ervas medicinais dentro. É um chá, na verdade é um chá, né? Você pode colocar tudo que você quiser, só que tem que ter a erva pra poder dar aquele balanço, né? Boa. Olha aí. Então, assim, o chimarrão é a, tipo assim, a cultura mais famosa do Rio Grande do Sul, né? Chimarrão e o... E qual que é a sua comida favorita? Porque a gente sabe que, como a Malu sempre fala, né? Dentro de um estado ali tem várias cidades com várias culturas misturadas. Qual que é a sua... Você gosta de churrasco, né? É, que na verdade tem a festa, né? A Semana Falpília, que é do dia 15 ao dia 20, de setembro, até a gente conversou com o neto que ele quer ir lá visitar. Nossa, tem vontade também. Porque ele gosta das culturas do Brasil. Eu, na verdade, gosto do churrasco como os portugueses tomam o café, o pequeno almoço deles. É o prego no pão. Como que é isso? Um prego mesmo, prego. O prego no pão é... O prego no pão é o pão, né? O pão pinga, aquele pão francês, você coloca a carne no meio e come ela com vinagrete. Mas na minha cidade a gente fala paulistinha. Pão com carne, né? Na minha cidade é pão com carne mesmo. É, pão com carne. Então lá é prego no pão. Boa. Você vai trazer pra gente um dia? Vou trazer um dia pra você. Aqui vende no BR Market, vende a cuia de Chimarrão. Vende a cuia de Chimarrão. Vende a cuia de Chimarrão. Tá vendo? Linguagem. Tem uma linguagem específica, assim? Obrigado, mano. Vargaridade, Tchê. Vargaridade, Tchê. É. E o... Interessante esse Tchê. Vou pesquisar um pouco mais de onde vem esse Tchê. Vem do... Tererê, Tchê. Tererê, Tchê. Do Tererê, né? Do Tererê. Do Tererê. O Tchê. Por que Tchê? Você sabe? Não, não sei, não. E outra coisa, essa música aí mesmo, aí, né? Que tem várias palavras diferentes. Tem. Diferentes. Tem. É do português. Tem algum dicionário? Tipo, é. Tem um dicionário com 556 palavras que são usadas no Rio Grande do Sul. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa fala, olha um Galdério vindo lá. Eu não quero você chamar de Galdério. Galdério é vadio. Ah, Galdério. É vagabundo. Goiânia nunca ouviu essa palavra. Galdério, aí, ó. Carol, você já ouviu falar? China Véia. É uma mulher experiente. China Véia. É, uma mulher experiente. Ó a China Véia ali. É uma mulher experiente. Tem que China Véia e China Véia. Laura China Véia Arruda. Não, peraí. O que mais, Rodrigo? O que mais? Dá outra palavra. O Galpão, né? O Galpão, que a gente... Que é o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Lá o pau cai a foia. É. É que os índios usavam isso justamente pra alimentar os caminhoneiros que passavam, tendo que fazer isso igual o pão, pra fazer a carne no buraco. Fazer aquela carne mais fácil, né? Que ficava dias cozinhando. O Brasil tá dando fome, hein? Mas é o Malu, você tem que falar. Boa, boa, boa. O Malu tá ouvindo. É, não. Nada melhor do que um próprio gaúcho aí pra falar sobre... Compartilhar. Compartilhar o seu... As suas expressões, China velha. Boa. Boa, boa, boa. É muita coisa. Muito bom. Muita coisa. A gente aí pode até... Vai ter que ter a parte 2, Zé. Até a questão do lenço. Lenço branco, lenço vermelho. Por que que tem essa diferença? Por que que é o lenço vermelho? Só que assim, anda... Tem também aquela mulher de branco? Lá eles pintam cabelo também lá, não é? É, pinta, né? Os que tem cabelo branco igual eu. Alô, linda ré! Semana que vem agora. Obrigado. O que é jacu? O que é jacu? Jacu do mato. É um bicho, né? O que é mais? Jacu do mato é aqueles caras bem, tipo assim... Jacucêntrico. É. Não, o jacu do mato que os caras falam assim... Ah, o cara é um jacu. Ele não sabe o que ele tá fazendo. É tom. Fala, fala e não... É, isso é também. Tom. Ah, é isso aí, gente. Você viu só tudo isso dentro só do nosso Brasil. Imagina, né? Imagina só. Vamos visitar a obra do sul, hein? Muita história. Muita história. Malu, obrigada.